Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Você pega umas táxis aqui, que coisa bonitinha, rapaz. Bonitinho esse bicho, né, mano? Coisa linda. Mas é o seguinte, galera, a gente vai tentar fazer uma série bacana, lembrando que essa aqui é no PC, cara. Então, muitas pessoas vão perguntar, essa série aí é no Xbox? Essa série é não sei onde? Ah, não, mano. Essa série aqui, ela é nada mais nada menos do que no PC, galera. Isso mesmo. E ali, vocês podem ver que já tem um raptor ali, ó. Um raptor elemental, cara. E temos o dragão ali também de torpor, que é um... Ah, mano! Não, mano! Não, é sério, eu tava brincando. Não, não! Eu tava brincando, cara. Mano, mano, eu tava brincando com você, cara. Eu tava brincando. Eu tava brincando. Tem rex, cara. Ai, meu Deus do céu. Caraca, galera. Ai, meu Deus. Ai, 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 vou morrer direto. Eita, lasqueira! Morri pra um Prime Raptor, galera. Então, quer dizer, não teve nem jeito, galera. Estamos aqui neste novo mapa. Eu não sei o nome dele certinho. É... Sujo Yugi? Sujo em alguma coisa? Sujo... Depois eu vou põe... Eu vou põe o nome no início do vídeo, galera, pra vocês saberem qual que é o mapa. Mas eu nem sei. Mano, eu vou nascer... Vou nascer aqui no médio Mizuka. Vamos nascer aqui no Mizuka pra ver o que que nós achamos no Mizuka. Mizuka! Pega uma bazuca! Cara, ele... Esse mapa, ele tem uma semelhança muito grande com o mapa The Island, tá? Ele... Ele basicamente é como se fosse um The Island remodelado. Sim. Um The Island mudado aí, um The Island mais bruto, mais parrudo, tá ligado? E eu vou... Vou tentar... Vamos tentar fazer uma basezinha. Eita, lasqueira! Já tomei na tarraqueta. Vamos ver o que a gente tem aqui. Lembrando aqui que não tá muito apelativo, mas... Depois eu vou dar uma mexida ainda mais aqui. Vou fazer mais algumas coisas. Não tá subindo muito legal isso aqui. Temos alguns itens aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Eternal Graphing, Eternal Evolution Possium, não sei pra que que só pode ser fabricado na Eternal Workbench. Então eu tenho que tá vendo se esses mods estão instalados. Eu coloquei alguns mods bem bacana aqui, cara. Isso aqui, ó. Lança. Recar lança, fibra e narcótico. Então já dá pra gente tomar alguns bichos depois, cara. Vou atacar a câmera. Advance de Spyglass, que essa aqui é a melhor que tem. Deixa eu ver aqui. Cristal e tal. Não muda nada, né, cara? Não muda nada. Não sei qual a diferença. Advance de Spyglass e Advance de Spyglass da outra. É uma merda, mas tá bom. Vamos lá. Temos duas tendas. Temos, ó, tem os bagulho da aberração. Temos a poção de suicídio ali, cara. E temos alguns itens aqui bem necessários pra gente aqui, tá ligado? Então basicamente vai ser isso daí, cara. A gente vai tentar fazer alguma coisa bem bacana aqui. Primeiramente eu tô liberando os pontos, né? Como toda série inicial costuma ser, né? Liberando pontos, fazendo os itens básicos. Não, não quero sinalizador não, Joe. O que que é isso aqui? Em grano, Joana, Zeg e Potium Collector. Ah, pra coletar ovos, cara. Isso aqui é muito bom. Bão demais. Vamos coletar ovo. Deixa eu ver aqui. Eu não vou querer os bagulho aqui de... Ahn... Calçapão de adobe também não. Ah, a caixa d'água vai ser essencial. Tapete eu não vou usar agora. Depois a gente vê. Geladeiras, bagaceira aqui. Usar isso aqui também. Estante de livros. Usar, Smith, cara. Smith sempre é bom, cara. Ah, tem até a semente aqui, cara. Semente do Pronto AX. Pode ser fabricado no Eternal Work Band. A Work Band basicamente é tudo que a gente precisa, cara. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é só por enquanto, cara. Sela de Ecos. Não, depois a gente vê o que a gente libera mais. Bom, galera, espero que vocês gostem. Olha o tempo, cara. Do jeito que tá aqui. Tá muito zica mesmo. Espero que vocês gostem dessa série aí. Tem um bichinho ali. Ah, tem um Dilo ali, ó. Um Dilo Eternal ali, cara. É um Dilo bem, bem parrudo aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Isso aqui eu preciso de fibra, lança e coisas. Isso aqui. Vamos pegar aqui os outros itens aqui. A gente já faz tudo que a gente precisa. E já vamos direto para os arrebentos aqui, cara. Vou aumentar a vida aqui. Depois a gente vê. Vamos ver aqui. Pegar mais uns. Deixa eu colocar em primeira pessoa. Que fica mais fácil para vocês estarem vendo aqui, né? Bom, galera. Não se esqueça de deixar aquele likezinho barulho aqui no favorito, galera. Vamos que vamos. Vamos apoiar essa série aí que o bagulho vai ser louco, velho. Como eu havia dito para vocês, animação a todo vapor aí, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer isso aqui. Isso aqui eu vou precisar de fibra. Vamos aumentar dano de combate agora, cara. É o que eu vou precisar aqui por enquanto. Deixa eu pegar algumas fibras aqui. Daí já fica mais fácil. Já faço aquele item lá. Já faço tudo lá. Já faço pelo menos umas quatro ou cinco, né? Daquelas de torpor para ver se eu consigo já domar um bicho aqui, cara. O louco metade, mas já, já, cara. Aqui com nós é assim. Não tem essa não. Aí o bagulho aqui é louco. Processo é lento. Vamos que vamos. Deixa eu colocar aqui um item aqui. O caderno de combate. Mais uns itens aqui. Caraca, deu uma travadinha monstra aqui agora. Vamos ver se dá para fazer, galera. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Falta lança, cara. Deixa eu ver quanto dá para fazer. Eu vou fazer... Fazer dez lança. Eita. Eita. Vou fazer dez. Boa. Dez lanças. Eu acho que é o suficiente. Aí nós já vai testar ela aqui para ver qual é que é, mano. Vou pegar também fibra bastante, né? Bastante narco berry também, que é o que a gente vai precisar. E dá. Vamos partir para o arrebento, cara. Você pode ver que a treta ali está comendo solta, cara. Normalmente o mapa aqui, esse mapa que eu estou, ele fica sempre com esse sisteminha aqui, cara. Fazer umas dez aqui. Um pouquinho de vida. Estamina. Fabricação. Boa. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Eu vou colocar aqui, ó. Já vamos partir para o arrebento. Vamos ver qual é que é. Vamos testar ali já, ó. Testar nesse parasauro para ver. Lembrando que essa aqui, ela dá torpor, cara. Ela dá um dano não tão, assim, tão grande, mas já ajuda, cara. Vamos ver. Level 204. Você é louco? Aí, já deitou, cara. Já deitou. Já deitou. Aqui foi rápido. 204. E o pau fechando, mano. Então, quer dizer, basicamente dá para domar rápido, cara. Usando esse daqui, ó. Um parasauro 204. Isso aí vai ajudar bastante, cara. Os levels aqui, galera, são bem parrudos mesmo, tá? Olha lá. Domesticando 13%. Quer dizer, tem essa situação também. Eu vou deixar ali, galera, que eu não vou querer um parasauro. Só foi para testar junto com vocês, tá? Vamos lá. Vou subir aqui para arriba, aqui, para ver se a gente acha, sei lá, alguma coisa interessante para nós. Bom, tem alguns bichos ali na frente. Eu preciso conhecer o mapa também, né? Ver os locais de farm, alguma coisa do gênero e tal. Eu acho que eu vou aumentar até a quantidade de dino, cara. Tem pouco dino. Tem pouco dino. Não sei se vocês estão notando aí. Tem pouco dino, tem pouco dino. Ali é o gelo, já é isso? Eu nasci ali, então, quer dizer, vai ficar mais fácil, galera. A gente vai dando umas voltas aqui. Vamos ver se a gente acha... Olha lá, cara. Olha lá, tigre, tigre. Águia. Canguru, velho. Tem de tudo aqui. Dá uma olhada ali. Tem uma águia ali, ó, cara. Tem um rex ali. Como é que eu faço? E agora? A gente tenta tomar uma águia aqui na base do... Do bagulho aqui, mano. Vou tentar, cara. Vou tentar. Tem um rex ali, ó. Rex mordendo a doidada ali. Caramba, esse rex é rápido. Ele já me viu. Ele já me viu. Eu só ouvi o rugido dele atrás de mim. Cadê ele? Você é louco, velho. O bicho sumiu. Sumiu nada. Olha lá. Olha o filha da mãe. Estava atrás de mim, Joe. Estava atrás de mim e se perdeu. Se perdeu na neblina. Olha a velocidade desse rex, cara. Tem mais outro rex ali, cara. Não, não é o rex não. Vamos lá, galera. Vamos dar uma volta aqui. O cara começou a largar, mano. Não gosto disso. Quando começa a largar o bagulho, ele começa a ficar meio complicado. O que é aquilo ali? O que é isso? Ah, pedra. Pedra. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma de louco. Tentar domar esse rex, cara. Como assim, né? Sério? Já? Não, mano. Eu tenho um arpão aqui, mano. E não tenho medo de usar, tá ligado? Comigo não é assim. A gente vai testar os recursos iniciais, né? Para dar ênfase na série aí para vocês. E aí, rex? Olha só, cara. O bicho é... Olha lá. Agora está olhando os... Nossa, os bichinhos lá. O de Morphodon. Está indo tudo em cima dele, cara. Agora vai matar ele. Não tem jeito. Deixa eu ver aqui se tem algum bicho aqui para a gente... Olha, tem uma águia ali. Tem outra águia aqui, cara. Vou tentar dar uma de louco. Vamos. Vai, eita. Ah, mano. Ela não vazou, velho. Ela vazou. A hora que ela viu que ela ia cair, ela vazou, Joe. Olha lá, mano. As águias vazam tudo. Tudo cuzão. Ah, caiu. Caiu. Ha. Caiu, Joe. Caiu. Nossa. Blood Mother. And nothing else mothers. Caraca, velho. Estou com fome. Estou com fome, velho. Tem que comer aqui e recuperar logo o bagulho aqui. Senão vai ficar louco, mano. Caraca, velho. O bagulho foi tenso, hein, mano. É, eu estou domando uma águia, mano. Nem sei o que leve com essa bagaça aqui. Leve 24, cara. O que eu vou fazer com a águia? Level 24, mano. Eu nem tenho cela para ele, tá ligado? Vou deixar ali, só para pegar XP mesmo. Ganha leve, tá ligado? Tem um Crojodilo ali. O Crojodilo. Eu só quero saber, ô Crocodilo. Qual é que é? Vocês vão ficar entretando aí, mano? Caraca, velho. Está zica, hein? O Badaço foi derrotado. O Badaço é o Crocodon. Tem aranha aqui. Tem aranha. Mano, eu vou andar aqui, galera. Depois a gente vai achar um lugarzinho para fazer a base, tá ligado? Olha a Mother lá. Mãe Mother lá. Aranha do Cramuião. Eita, tem cobra, velho. Eita, tem cobra, Joe. Tem cobra, tem cobra. Tem de tudo aqui. Só não tem bicho que eu possa domar assim rápido. Bom, galera. Eu estou andando. Estou andando. Estou conhecendo o mapa. Tem uma caverna ali. Eu vou lá naquela caverna agora porque eu sou meio louco da cabeça. Chega aí, doidão. Chega aí. Qual é que é, mano? Você é louco, velho? Ó, ó. Não vem. Estou avisando. Não vem. Estou avisando. Não vem. Estou avisando. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa. Nossa. Vixe. 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 Desmaiei, mano. Ah, não, velho. O que é isso? Também, ó. Crocodilo, Imperador, level 108, cara. Vamos lá. Vamos nascendo aqui nos lugares aqui um pouco mais. Né? Vamos aqui. Vamos nascer aqui no médio aqui. Vamos nascer aqui. Vamos conhecendo um pouco mais o mapa, né? Lembrando que sempre conhecendo, sempre vendo o que tem. E, cara, eu sempre nasço assim, ó. Nunca no meio do bagulho, tá ligado? Sempre, tipo... Sempre perto de uma água, alguma coisa do gênero, cara. Eu quero... Mas, ó. Interessante, ó. Nascemos perto do obelisco verde. E, mano, é o seguinte. Eu sei que vocês vão falar o seguinte. Metralha deveria ter mod nos consoles, cara. Novidades estão vindo por aí. Devido aos desenvolvedores do jogo estão falando aí que estão querendo fazer mod, né? Trazer mod para o jogo oficial. Então, vamos ver qual é que é, né, mano? Vamos ver se vai rolar isso aí mesmo. Vamos ver se vai rolar esse esqueminha aí, mano. Deixa eu sempre fazer um esqueminha aqui, galera. Que sempre tem aqueles bichinhos chatos. Eles vêm e batem na gente e acabam... E acabam não domando e se matando. Olha lá. Veio. Cadê ele? Olha lá. Uh! Não falei para você, galera? Aí, ó. Estou louco, né? Level 300 e pouco, cara. Você vai ser o bichão. Olha o bichão aqui, ó. O bicho está nas minhas costas aqui, doidão. Vamos lá. Cara, tem um piteiro aqui, mano. Deixa eu ver esse piteiro aqui. Ah, preciso de carne, velho. Vou pegar umas carnes aqui, mano. Vou fazer uns bagulho aqui e pegar umas carnes. Não, já vai domar um piteiro já, mano. Já vamos domar um piteiro. Já vamos sair na loucura aqui, mano. Espera aí, piteiro. Já volto. Bom, galera. Eu coloquei um sistema de domar também, né? Com carne, essas coisas assim. Alguns dinos, né? Para ficar mais fácil. Mas nada impede de você deitar eles também, né? Nada impede. Você pode chegar e falar assim, não. Vou deitar o bicho aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver quantos que vai dar para fazer. Vou fazer 16. Aqui está fazendo... Está faltando a lança. Mas eu já vou pegar uns bagulho aqui para a gente já deitar aqui. Deixa eu ver aqui o negócio, galera. Piteiro. Célula está rápida. Célula pterodon. Alfa piteiro. No caso, se a gente pegar um piteiro alfa aí, está ligado, né, mano? Vamos lá, então. Deixa eu pegar mais itens aqui. Eu estou fazendo bastante lança ali, galera. Para a gente já ficar mais tranquilão, está ligado? Mais suavão, mais de boa. Deixa eu ver aqui. Ah, e mais uma coisa que eu ia falar para vocês, galera. A série do Aberration eu vou ter que parar, velho. Por quê, metralha? O pessoal não está dando tanto ênfase, né, na série. E eu gostaria muito que o pessoal começasse a assistir. O meu pessoal não está assistindo tanto, né? Então, vamos ver se a gente vai conseguir estar fazendo. Deixa eu fazer 12 aqui. Vamos lá. Fabricação. Dano. Água. Peso. Estamina. Boa. Ah, mano. Eu só estou domando esses bichos chatos aqui. Cadê ele? O bicho passou aqui por mim. Level 96, cara. Dá uma olhada. Level 96. Deixa eu ver aqui. Agora eu já fiz aqui o que eu preciso. Eita, o carno ali, cara. Olha o carno. E o bichinho vem atrás de mim aqui, mano. Deixa eu pegar alguns itens aqui. Vamos ver se a gente já consegue. Já liberei a cela do piteiro, né? Deixa eu ver a cela do piteiro. Preciso de quitina e couro. Quitina e couro. Então vamos matar as tartarugas aqui. Olha lá, mano. O carno já está babando em cima dos bichos ali. Vamos matar as tartarugas. Eu tinha visto duas tartarugas. Ah, tem um baguinho alfa ali, cara. Eu não sei se ele é passivo. Não sei como é que ele é, cara. Um dodô passivo. Um dodô passivo, não. Ei, mano. Sai daí, cara. Você me assustou, pô. Não é assim não, Joe. Cadê a tartaruga, Joe? Tinha umas tartarugas aqui da hora. Tartaruga pronta para morrer. Mano, será que esse bicho ataca a gente se a gente chegar... Ah, tem tartaruga ali. Tem tartaruga ali. Olha só o tamanho desse dodô alfa, mano. Depois a gente vai ver se a gente doma ele também. Bom, galera. Essa série é que vocês estão ligados, né, mano? Vai ser bem bacana. A gente vai fazer de tudo aí para ficar bem bacana a série. Deixa eu ver aqui. Toca leve teu. Toma, obrigado. Morreu? Não? Opa. Volta. Cara, quanto de vida tem esse bicho, mano? Cara, até eu matar... Dá uma olhada, velho. Tanto de vida que ele tem? Você é louco, doideira. Você é doido, cachoeira. Eita, quebrou. Já foi uma. Já foi duas. Pronto. Agora dá para não fazer, eu acho. Caraca, olha a treta. Olha a treta. O dedo... Pega ele lá, mano. Ele roubou eu, mano. Ei. O cara não foi lá pegar, mano. Isso é louco. Fazer a roupa do... Do piteiro aqui. Colocar uma carne aqui no último inventário, como eles dizem, né? E vamos esperar o piteiro, mano. Olha a treta. A treta formou aqui, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. É um boss, mano. Dá uma olhada, hein? Pau fecha aí mesmo. Não tem essa, não. Chega aí. Eita, mano. Olha lá. Estão batendo no meu bicho, ó. Já era, tio. E aí, Dodô? Quero ver o piteiro, cara. Cadê o piteiro? Não, não é você. Tinha um piteiro por aqui, cara. Eu preciso de um piteiro, mano. Eu tenho a cela, eu tenho tudo agora. Só falta piteiro. Caraca, velho. Eu vou ficar andando o mapa inteiro aqui? Preciso de um piteiro. Só um. Preciso de mais nada. Deixa eu ver aqui. Ah, o piteiro ali. O piteiro ali. Vamos lá. Bom, galera. Agora é só domar, né? Vamos ver qual que é a leva desse bicho aqui. 400, cara. Põe a comida no último inventário. Eu coloquei comida, velho. Ah, mano. O bagulhinho roubou lá a comida, mano. Caramba, velho. Olha lá. Vai demorar, hein? Mas também é o level dessa porra aqui. 400, velho. Isso é louco, velho. Ah, a fome tá caindo. A fome tá caindo. Boa. Vamos domar essa bagaça logo aqui pra gente já dar um rolê aqui. Vamos lá. Vamos que vamos. Bagulho é louco. Processo é lento. 472, mano. 472. Bom, galera. Todo mundo sabe que pra jogar no mod e tal, essas coisas, é isso aqui, mano. Não adianta eu vir falar. Ah, metade. Mas aí fica fácil, cara. É mod. É mod. A gente colocou uns mods aqui pra trazer algo diferente pro jogo, né? Uma experiência diferente. Vamos lá. Vamos colocar a cela aqui. Já vamos dar um peão com ele. E assim funciona, mano. A gente já sai de peão já. Aqui nós já sai de peão. Já sai muito louco, velho. Eu quero ver o que nós temos aqui. Deixa eu colocar tudo. Essa carne aqui. Opa. Colocar a carne aqui nele, né, mano? Aqui. Sem carne o bicho... Colocar umas carnes aqui nele só pra... Aí, mano. Dá uma olhada aí nessa tartaruga... Nessa tartaruga aí. Tartaruga? Não. No tatu, mano. Dá uma olhada nesse tatu, velho. Por isso que eu gosto de mod, galera. Mod é bem bacana por causa disso. Tem muita coisa. Muito bicho, tá ligado? Muito bicho mesmo. Então, basicamente, é isso aí, galera. Eu acho que o que eu tinha que fazer agora... Neste vídeo eu já fiz, tá ligado? Agora a gente vai ver se a gente consegue estar trazendo mais coisas pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metal. E principalmente, galera, acompanhar essa série aí. E não esquecer o seu like sempre, velho. Sempre meter o dedo no like. Sempre apoiar. E tá travando, tá caixando, tá uma... Tá uma... Porra, isso aqui. Tá uma beleza, velho. Pra não falar outra coisa, mano. Tem de tudo ali. Olha lá, mano. Que isso? Era um piteiro de fogo, mano. É isso mesmo? Olha o escorpião de fogo aqui, mano. Escorpião de fogo, velho. Bom, galera. Eu vou estar finalizando o vídeo. Senão eu vou ficar impressionado com os mods que tem aqui, mano. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metal. Vamos pegar uma thumbnail aqui. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gamer. Com mais um vídeo pra vocês. E fui! O que é isso? Tchau. Tá pegando.